Quando ela abre um sorriso, eu preciso, eu só penso em poder parar Pausa o mundo, congela um segundo só pra poder te gravar Na minha retina capturo a menina, faltou só emoldurar Misturo seus traços, as cores divinas que Deus fez pra te pintar Se ela gostar de mim, eu dou meu coração pra ela Se ela me der seu sim, pra sempre vou ficar com ela Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor Eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela, meu senhor Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor Eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela, meu senhor Passou o tempo e aquela menina que um dia jurei cuidar Virou a mais linda mulher, maravilha perfeita pra ser meu par A cada sorriso eu ainda preciso de um tempo pra te mirar Tua beleza menina é a mesma e eu fui feito pra te amar Se ela gostar de mim, eu dou meu coração pra ela Se ela me der seu sim, pra sempre vou ficar com ela Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor Eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela, meu senhor Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor Eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela, meu senhor Todo dia eu vou regar esse amor, meu presente de Deus linda flor Eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela, meu senhor E eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela, meu senhor E eu vou casar mais ela Quando ela abre um sorriso, eu preciso, eu só penso em poder parar E eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela E eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela E eu vou casar mais ela, vou cuidar bem dela E eu vou cuidar bem dela